De impulsão ortodoxa, né, que dá o atleta das costas para o campo 21-14 21-14, aumentou um pouquinho o recorde australiano do peso, Júnior E aí vai se preparando daqui a pouquinho o polonês, Krzysztof Brzozovski O campeão olímpico de 2008 foi o Majewski Dado que acabou vencendo e foi um show à parte das competições de campo Tanto nos Jogos Olímpicos quanto no Campeonato Mundial no ano seguinte, né, em Berlim Pequim e Berlim deram um show nas provas de campo Segundo colocado, o polonês vai para o quinto arremesso Você viu ali o líder, Jacob Gil, da Nova Zelândia 21 e pouquinho Vejam bem o estilo de arremesso do polonês e a diferença técnica de arremesso em relação ao neozelandês Que é nesse momento, esse aí, que é nesse momento 21 e 37 A marca do quinto arremesso do polonês Tchê Coquil, da Nova Zelândia, que lidera, já conseguiu o recorde, inclusive, da competição 22 e 19 Aí para o quinto arremesso Será que vai tirar? E outro arremesso sensacional da cartola, o neozelandês Também dá as costas para o campo, mas em vez de passos de costas, ele vai dar um giro e meio Fazendo um movimento muito rápido, expulsando o peso Perto dos 22 Já tem 22 e 19 Lembrando que ainda hoje você acompanha as finais dos 100 metros rasos Feminino com a presença do Brasil 22 e 20 Estabelece novo recorde da competição Está voando, literalmente, o peso nas mãos do neozelandês Quebrou três vezes o recorde da competição nessa prova 22 e 20 Melhor ainda mais a sua marca, o neozelandês 22 e 15 22 e 19 22 e 20 Está imbatível Final de semana com muito Brasileirão 2012 Para você no sábado tem Atlético Mineiro e Figueirense E no domingo O Vasco, o terceiro colocado na competição em frente ao Atlético Goianiense A partir de seis da tarde Dentro do futebol campeão ao vivo no Sport TV No sábado também a partir das seis da tarde você acompanha o Atlético Mineiro e Figueirense Você viu ali o lançamento do agora contido espanhol Alejandro Nogueira Arremesso de peso aí Ele deve ter melhorado um pouquinho em relação ao seu melhor Não, não melhorou Arremesso de peso 19 e 42 Último arremesso Encerrando aí Sua participação Semifinal dos 400 metros agora Para homens Teremos aí portanto Três semifinais Dois Avançam a fase final E os dois melhores tempos Seguintes também Estarão na decisão Melhor marca deste ano de Luguelin Santos Da República Dominicana Melhores quatro marcas são dele Das oito melhores Sete são dele Dominando o cenário mundial Esse atleta da República Dominicana E também foi soberano Nas eliminatórias Ele que está Na primeira série Correndo pela raia sete Estará na raia sete Aí o dominicano 44, 45 O tempo dele Um dos atletas do Kennedy Dos dois atletas do Kennedy Que passaram para as semifinais Um deles está nessa prova também Que é o Alfas Kishoyan Esse é o australiano Steven Solomon Também tem um bom tempo 45, 54 Aí o Luguelin Santos O dominicano 44, 45 É o homem a ser batido A República Dominicana Que tem Já criou Uma escola De bons corredores De 400 Principalmente 400 metros Com barreiras Muito em função Do grande nome Do atletismo Dominicano Que é o Félix Sanches Super Félix Bachir Al-Baracate Da Arábia Saudita Na raia três 47, 07 E o Steven Solomon Que vem na raia quatro Solomon que é o quarto Do ranking mundial Esse ano Temos também O croata Matthew Huzic Na raia cinco Sorin Vatamanu Da Romênia Na raia dois Alfas Kishoyan Do Quênia Na raia seis Nikita Oglov Da Rússia Na raia oito E Michele Trica Da Itália Na raia nove Set Aí está Vamos para a primeira Quêniano não largou Quêniano acabou ficando Simplesmente não largou Tocou que já tinha dado a largada E foi muito atrasado Que coisa Vai queimar tudo Nos duzentos menos Vem como um louco Ali no meio Da pista Na raia cinco Na raia seis Fazendo muita força Mas isso acaba estragando A fase final da corrida dele Impressionante Há muito tempo Eu não vi uma distração Tão grande como essa Alfas Kishoyan Ou melhor Kishoyan Do Quênia Vai tentando correr Atrás do prejuízo Mas vai ser complicado Alcançado a Luguel Em Santos Da República Dominicana E tem a companhia De Steven Solomon Da Austrália Vai dar Luguel Em Santos Em primeiro Nessa semifinal Com o australiano Solomon Em segundo Correndo para baixo Dos 46 45, 98 Muito tranquilo O atleta dominicano Mostrando que está Em grande forma Além de ser o melhor do ano Está atravessando Uma grande forma O quêniano Que era o melhor atleta Do Quênia Nessa primeira semifinal Simplesmente esqueceu De largar E foi muito atrasado Para a prova É o dominicano Luguel Em Santos Que venceu Esta primeira semifinal Dos 400 metros E vale lembrar Que o domínio Do Quênia Nas provas De atletismo Começa Na primeira prova Que não tem bloco De partida Que são os 800 metros Com o recordista mundial E campeão olímpico E daí pra cima Eles vão dominando Ou co-dominando As distâncias Até a maratona Aí dando entrevistas O dominicano E a gente acompanha Mais uma vez As provas Do arremesso De peso Mais cedo Tivemos também No decátulo Lançamento De dardo E o Felipe dos Santos Acabou aí ficando Na décima colocação No geral Ainda falta Um evento No decátulo Felipe dos Santos Que é brasileiro Já já está bem Vamos ter A brasileira Tamires de Lis Na final dos 100 metros Rasos Feminino Mesut Pezer Da Bosnia Ainda brigando Por medalha Vai pro último lançamento Não ultrapassou A marca Nos 20 metros É Ele tem 19 e 83 Foi bem menos Ele acabou queimando Aproveitou Deu um toquezinho ali Pra manter o ritmo De prova Quinta posição Para o Bosnia Está aí o australiano Damian Birkenhead As medalhas São definidas agora Australiano em terceiro Segundo a arremessar Depois o polonês Está em segundo Já se preparando ali É 20 e pouquinho E ele já tem 21 Mais uma vez Aí você está vendo O australiano Damian Birkenhead 21 e 14 Precisava fazer um arremesso Bem maior Bem mais distante Já que o polonês Tem como melhor marca 21 e 78 Que é o record polonês Junior Portanto fica com A terceira posição O australiano Damian Birkenhead Estabeleceu como melhor marca 21 e 14 Aí o polonês Christoph Brzozowski Ainda buscando a medalha de ouro O único que pode ameaçar Jacob Gill Da Nova Zelândia Eu ali andando de um lado para o outro Não querendo se preocupar muito Com o arremesso do polonês Mas para não arriscar Dá uma olhadinha Não resistiu 22 e 20 Foi a marca estabelecida Pelo neozelandês Vamos ver o que vai fazer O polonês Que tem como melhor marca 21 e 78 Até aqui na competição Mundial de moto Velocidade Sábado tem o treino oficial Para o GP da Itália 8 da manhã Ao vivo No Sport TV E fique ligado Porque dia 20 de julho Para uma sexta-feira Com exclusividade No Sport TV Brasil e Grã-Bretanha Amistoso Da seleção Comandada por Mano Menezes Fique ligado Pode comemorar O ouro neozelandês Jako Gil Subiu muito o peso Não foi um bom ângulo Acabou não passando os 18 metros O ouro para Nova Zelândia No arremesso de peso Me parece que Deu para ver distância Valery Ville Depois de casada Valery Adams Que é campeã olímpica Campeã mundial Líder do ranking mundial No arremesso de peso Com a equipe Júnior da Nova Zelândia Ali acompanhando Da arquibancada E o Jako Gil Já com a medalha de ouro garantida Vai tentar um novo arremesso Será que ele vai estabelecer Pela quarta vez O recorde da competição? Será que vai aprontar O anel zolandês? Melhor marca desse ano Dele próprio 22 e 30 Pode ter sido sim Lembrando que o recorde Bull de Al Júnior É de 22 e 73 De David Storiel Da Alemanha Obetido em 2009 Aguardando Ansiosamente A marca 22 e 2 22 e 2 Portanto Fica com a medalha de ouro O neozelandês Prevaleceu A quinta Marca Obetida No quinto Arrevenço O ouro Portanto Para Nova Zelândia Ele dá um abraço Ali no australiano Damian Birkenhead Que ficou com a medalha De bronze É o oceania Comemorando bastante Nova Zelândia Criando uma tradição Muito forte Nova Zelândia Que nas décadas De 50 Depois décadas De 70 E 80 Tinha grandes corredores De meio fundo Fundo E até maratona Hoje vai para as provas De campo Principalmente no arremesso De peso Vamos acompanhar A segunda semifinal Já já dos 400 metros Masculino Esse é o resultado Da primeira 45.98 O tempo do Luguelin Santos Da República Dominicana Vamos para a segunda série Vamos aí Andrew White Da Nova Zelândia Nikita Vesdin Da Rússia Armand Hall Dos Estados Unidos Stefan James De Guiana Markel Sedênio De Trinidad e Tobago OJ Ferguson De Bahamas José Melendez Da Venezuela E Peter Conradi Da África do Sul Tá aí Amor Armand Hall 45.59 Quinto do ranking mundial Melhor tempo de entrada Nessa série Mas tá muito próximo De outros atletas Tem briga boa Principalmente com Trinitino Machel Sedênio Na raia 6 Set Valendo duas vagas Para a final Dos 400 metros rasos Já temos garantidos Luguelin Santos E também Steven Solomon Austrália E também República Dominicana Já com vagas Aseguradas A briga promete ser boa O americano Nesse momento liderando Tá de Bahamas Vem muito bem também Os começam muito forte Essa reta final Define tudo Armand Hall Que vem Pela Arranha 4 Tá na frente Os Estados Unidos E o americano Vem pra vencer Com tranquilidade Vai disparando Trinitino Vem forte Trinitino Tá dentro Também o Machel Sedênio Portanto a vitória De Armand Hall Dos Estados Unidos Com Machel Sedênio De Trinidad E Tobago Chegando em segundo Ambos classificados Eram os dois principais Nomes dessa série Trinidade e Tobago Não só Fazendo bons atletas De provas Velocidade pura 100 metros Velocidade de resistência 200 metros Como também a prova A principal prova De resistência anaeróbica São os 400 metros Subindo a distância Trinidade e Tobago Vem vindo muito bem E aí o Armand Hall Foi o vencedor Desta série Venceu com tranquilidade O americano Já já você acompanha A final dos 100 metros Rasos Feminino Com o Brasil Buscando uma medalha Tamires de Lis Buscando aí Uma medalha Para o Brasil Brasil E tem aí Toda a história Das edições De mundiais Júniores De atletismo Seis medalhas Sendo uma de ouro Eu estou intrigadíssimo Aqui Impressionante A primeira série O atleta do Ken É aquele que simplesmente Não largou E depois foi largar É todos os atletas Marcam São marcados O seu tempo de reação Depois da sua marca E o Keniano É o único Que não tem o tempo De reação Para o tiro de largada Porque passou tanto Que não foi nem computado Resultado final Do arremesso de peso Medalha de ouro Para Jako Gil Da Nova Zelândia Christoph Brzozowski Da Polônia Ficando em segundo Damian Birkenhead Da Austrália Ficando com a medalha De bronze Depois Finlândia Pósnia China Alemanha Espanha E o Chile Com José Joaquim Balivian Na nona posição Depois em décimo Stephen Mosier Dos Estados Unidos A China Muller Da Jamaica Em décimo primeiro E o Bob Bertemus De Luxemburgo Em último Rápida parada Já já voltamos Com Muito mais Para você Aqui no Sport TV O Canal Campeão Estamos de volta Muito bom Ter a sua companhia Aqui no Sport TV Essa é a décima quarta lição do Mundial Júnior De Atletismo Atletas com idade Até dezenove anos Estão competindo No Estádio Olímpico Lewis Company Na cidade de Barcelona Na Espanha Estádio Olímpico Que abrigou as competições Dos Jogos Olímpicos De mil novecentos e noventa e dois A gente está acompanhando aí Imagens da terceira série Dos quatrocentos metros rasos A vitória foi de Aldrich Bailey Dos Estados Unidos Quarenta e cinco sete nove O tempo final Com o Javon Francis Da Jamaica Cravando o tempo De quarenta e seis E zero seis Terceira colocação Para Bonifaz O Eressa Do Quênia Vitória muito fácil Do Bailey né Dividiu bem Sua passagem Nos duzentos metros Correu fácil Dos trezentos Às quatrocentos Que a parte final Da prova É duríssima para os atletas Que acabam queimando muito Nos primeiros duzentos metros Mas um atleta muito experiente Uma prova redonda Aldrich Bailey Com o melhor tempo Nas semifinais Luguerin Santos Da República Dominicana E do segundo melhor tempo Classificados também Ravon Francis Da Jamaica Steven Solomon Da Austrália Bonifaz Com o Eressa Do Quênia Também a presença De Estados Unidos Com um representante Assim como Trinidad e Tobago Promete essa Essa final Com o duelo Do Luguerin Santos Da República Dominicana E o Bailey Dos Estados Unidos Estamos acompanhando aí O recorde Mundial E também O recorde do ano Estabelecido por Sergei Burgonov Da Rússia No salto Em distância Impressionante A marca Do Burgonov E temos Brasileiro Nesta final Do salto Em distância Estão observando aí Os competidores Tiago da Silva Tiago entrando Com o tempo De entrada De 7h65 A expectativa É de conseguir Passar Entre os 8 primeiros Até o terceiro Salto E seguir na prova E estar entre os 8 primeiros Nessa final Não mais do que isso Fique ligado Dia 20 Deste mês Na semana que vem Com exclusividade No Sport TV Brasil e Grã-Bretanha Seleção brasileira Buscando ouro Inédito No futebol Enfrentando Um adversário Fortíssimo Os donos da casa Grã-Bretanha Vale a pena você Ficar ligado Com exclusividade No Sport TV Dia 20 Ficaram uma sexta-feira Está aí o russo Homem a ser batido Sergei Morgonov Será o décimo Na ordem De competições Interessante observar Que dentre todos Os participantes Ele é o único Que salta Acima de 8 metros Impressionante Esse ano Das 5 melhores Marcas do ano 4 São do Serguei Morgonov 8 35 8 8 8 8 8 1 7 96 E o 8 E o 1 Ele fez Na eliminatória Para essa final Dias atrás Aliás Dias atrás Ontem Também estaremos acompanhando O lançamento Dodardo Feminino Também já Na final Vira Rebrik Da Ucrânia Tem o recorde Mundial obtido Em 2008 63 Zero Melhor marca Desse ano De Xingin Liu Da China 58 47 Está na prova Teremos Austrália Estados Unidos Cuba Suécia Sérvia Polônia Lituânia Alemanha Noruega Eslovênia E aí a Xingin Liu E fechando Ismarai Armentero Da Da De Cuba Melhor dizendo Ismarai Armentero Será A última Participada E a chinesa Que é a favorita Favoritíssima Próxima dela Talvez Atleta Da Lituânia Que já Lançou 56 E 10 Esse ano E a Sueca A Flan Que vem saltando Muito bem Nos últimos É Nas últimas Duas Três Semanas Fez um Belo trabalho De polimento Para esse Mundial Elliot Safo Da Grã-Bretanha Será o Primeiro A realizar O salto Nesta Final Do salto Em distância Talvez No tempo passado De 7 50 Teve que ajeitar Um pouquinho Nas últimas Passadas Para encaixar O pé Corretamente Na tábua De pulsão Tem que ajeitar Acaba perdendo Velocidade Teve que diminuir Muito a amplitude Geralmente Se diminui um pouquinho A amplitude Da passada Mas ele diminui Demais Perdendo velocidade Com isso Encaixando bem Na tábua 7 51 751 Melhor Marca dele 7 65 Hoje tem desafio Internacional de futsal A seleção brasileira De Falcão Encara a Polônia 7 da noite Logo depois do Tá na área Ao vivo No Sport TV Aerys Rinks Da Letônia Pela ordem Será o segundo A saltar Tá aí esse Atleta Número 608 Melhor Marca 767 Indoor Lembrando que também Teremos já O Thiago da Silva Realizando a sua Performance Nessa final do Salto em distância Muito rasante Tá perto De 7'20 Conseguiu atingir Uma temperatura Uma altura Suficiente Pra que pudesse Executar A fase aérea Do salto Com alguma técnica 7'16 É a segunda Posição parcial O atleta Da Letônia O próximo é Stefan Hartmann Da Alemanha Esse que tem Melhor marca pessoal 7'82 Esse ano Melhor marca Da carreira O mundial de moto Velocidade Sábado tem um treino Oficial para o GP Da Itália 8 da manhã Ao vivo No Sport TV 2 Lembrando que também Estamos Ali Do Sport TV 3 No Sport TV HD Imagens pra você De Barcelona Em alta definição Boa velocidade Desequilibrando Na fase de pouso A finalização do salto Salto válido Do Stefan Hartmann Ele simplesmente Não conseguiu acertar A tábua de impulsão Com isso Perde um pouco De tração Até que os pregos Não cravam Na tábua Cravando na pista Então Tem uma Perda Tábua de impulsão Tábua de impulsão O Stefan Hartmann Guardando o resultado 7'28 Segunda posição parcial Para o alemão Quarto atleta Arreadezar Primeiro salto No salto Em distância 7'83 Melhor marca dele Toros Pelicoglu Ele que é turco Ele que é turco Ele que é turco Não chegou Os 7'30 E mais uma vez A performance Do turco Também não conseguiu Achar a tábua de impulsão Acertar um pouquinho Sua marca Trazer um pouquinho Mais pra dentro Da pista 7'15 A distância alcançada Um ventinho chato De 1.3 metros por segundo Batendo contra agora Guy Anoman Da França Será o quinto Atleta Brasileiro terminando Seu aquecimento Ali atrás Com agasalho azul Calça verde Boa noite Banco O salto foi bom até começar a fase aérea, ele perdeu o equilíbrio, projetou o tronco muito pra trás, desequilibrou 7 e 27, terceira posição parcial para o francês E o vento contra aumenta, 2.3 metros por segundo contra, aí as moças dos 5 mil metros fazem a fase final de aquecimento para a grande final, mais um...